Não acredito, justamente agora Que eu estava começando a ser feliz Você me deixa simplesmente e vai embora Não acredito, não pode ser Eu tudo fiz pra ser feliz com você Eu não entendo amor, porque despreza sim Um pobre coração Que só lhe querem sim Mas nesta queda eu sei Que vão me levantar Pra te encontrar talvez Sofrendo em meu lugar Não acredito amor Não pode ser Não pode ser Eu sei que vão me levantar Pra te encontrar talvez Sofrendo em meu lugar Música 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 Música